A assinatura do decreto marcou a criação do Banco de Gestores, uma inovação, um cadastro reserva para novos diretores e coordenadores das escolas no Piauí. O encontro de alinhamento das nossas ações, dos nossos projetos, do nosso modelo de gestão, essa gestão voltada a resultados, que é a gestão do governador Rafael Fonteles, e também o encontro de compartilhamento de boas práticas, de boas experiências. 1.100 gestores, diretores, gerentes regionais, coordenadores de escolas públicas, se reuniram no centro de convenções para o primeiro encontro estadual de gestores. As experiências bem-sucedidas devem ser replicadas em toda a rede. Aqui o principal objetivo é conectar as práticas exitosas, as boas práticas de escolas que têm excelentes resultados, com todos os objetivos do governo, com os objetivos da Secretaria de Educação. Um dos exemplos de sucesso na gestão escolar no Piauí vem de Cocal dos Alves, a escola Augustinho Brandão, que revelou vários talentos para o país. O potencial maior de lá é a questão da comunidade ao longo dos anos ter abraçado a educação como forma de transformação social. Paulistana também conseguiu inovar, fazer o diferente na gestão escolar. A escola vem tendo muito destaque pelas ofertas de cursos que ela tem, que ela oferta, e também pelo amplo número de alunos que frequentam essa escola e que saem para o mundo do trabalho. O Piauí tem 640 escolas públicas, 200 em tempo integral. A meta do governo é ampliar esse modelo e universalizar o ensino em tempo integral até o final do governo de Rafael Fonteles. São 225 mil alunos e 35 mil profissionais, entre professores e gestores. O Estado ocupa hoje a 11ª posição no ranking nacional de melhor educação do país. A ideia é universalizar a educação em tempo integral e, além de universalizar a educação em tempo integral, ter a educação profissional e técnica integrada à educação em tempo integral. Isso permitirá com que o nosso jovem, ao término do ensino médio, já consiga uma boa posição no mundo do trabalho. O governo quer o alinhamento das ações para que a educação consiga melhorar de forma integral. Durante a entrevista, o governador Rafael Fonteles disse que a meta é transformar a educação piauiense na melhor do país. A meta é que o Estado do Piauí tenha a melhor educação do Brasil. O secretário Austin Bandeira está promovendo esse encontro a nosso pedido, exatamente porque os gestores escolares, diretores, coordenadores, são peça fundamental nessa estratégia de engajamento dos professores, dos alunos, para que a gente possa alcançar essa meta do melhor IDEB do Brasil no ensino médio. Já saímos da 26ª posição para a 9ª e pelo engajamento que a gente está colocando, pela prioridade que nós estamos colocando na escola de tempo integral, a gente acha uma meta possível de ser atingida na nossa gestão. Então, esse momento aqui é de mais instrução, formação e engajamento dos gestores escolares para envolver todos nessa grande meta de termos a melhor qualidade de ensino do Brasil.